Música 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 Todos vir me a comemorar Sempre no clavo Sem mais negar atirar absolutamente Hoje eu vou me mergar Música Almas Todos dia a comemorar AmaFresh AmaFresh Nego to no ma Todos dia eu mando mais uma Black ele na via Todos nega bomba Roger manda diga Respondo com bone Nena ta ideia Nega me complica Eu rombo to nega Rera não se implica Nego to na minha Bt seguido ao vivo Mas se eu to fresh Ninguém se assusta Comigo na teta Se não é te grumo E se tudo vem Da te pego e te arrumo A dica ta feita Porque I'm fresh Mãe nega da banda Cor tem muita dana Na casa do CV com a Joey e John Paul Eu suré na casa Eu só rompo com os top Não gostamos muito Desse lá na cita Mas se for no gato Subimos no teste AmaFresh Todos dia a comemorar Sempre no quad Fomos nega Atinar Muita grana Hoje eu vou me negar AmaFresh Todos dia a comemorar AmaFresh 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 Newton, Junior, Wozzei, estamos a assustar Todos os dias nem rua, mas nigga, estou bem flá Furozinho e Madafuck, sempre a comandar Mas nigga, Wozzei, enrola mais uma, eu quero fumar Qual a ideia, qual a ideia, talvez eu vou agastar Mais uma dana, mais uma dana, hoje eu vou me vingar Dá mais tempo, Facebook, vamos partilhar Com tudo casado, posso alixar, mas eu vou lá gastar AmaFresh, todos os dias comemorar Sempre no clave, fomeus, nigga, atinar Milagrena, hoje eu vou me meia cá AmaFresh, todos os dias comemorar AmaFresh, AmaFresh, AmaFresh AmaFresh, AmaFresh, AmaFresh AmaFresh, AmaFresh, AmaFresh AmaFresh, AmaFresh, AmaFresh Comemoro todos os dias, AmaFresh AmaFresh, AmaFresh, AmaFresh Me estira até o ui, cico, chota e maligno Até que meu peito incendia Coitado da copa, se não acabar Só saio daqui amanhã, tem manhã Com muita dreno, com a tropa vibrar Shotaram o peso e tá te incomodado Nigga, escorreva, já tava reira Furoz, gang, no pé, tem que eu querer respeitar Imagem do ghetto, agitado e foca Webber puxa saco, arrumei e botar Reira no black, não me fazem forçar Eu não bato bem, todo mundo sabe Fechamos erros, é metem a armadia Mas só que é galáxido, acho que é o pelexo No porto rolé AmaFresh, todos os dias comemorar Sempre no club somos negra atirar Muita grima, hoje eu vou me me agar AmaFresh, todos os dias comemorar AmaFresh, AmaFresh AmaFresh, AmaFresh AmaFresh, AmaFresh 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 I'm a Freix, I'm a Freix, I'm a Freix, I'm a Freix I'm a Freix, I'm a Freix.